Olá, nesta semana seguimos apresentando algum dos pontos mais importantes da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, escrita pelo Papa Francisco. Hoje iremos apresentar o terceiro capítulo que trata sobre o anúncio do Evangelho. Somos convidados a recordar sobre nosso dever de anunciar explicitamente que Jesus é nosso Senhor. Todo o povo de Deus anuncia o Evangelho. O povo que peregrina seguindo os passos de Jesus, anuncia a salvação que é obra de misericórdia do Pai. Nenhuma ação humana nos torna merecedores de tão grande amor, mas por graça todos nós o recebemos. A salvação é para todos, por isso somos convidados a alcançá-la em conjunto com os irmãos. Nossas comunidades devem ser lugar de misericórdia gratuita, onde todos se sintam amados, perdoados e acolhidos. Somos um povo com muitas faces e Deus encarna-se em cada um de nós. Em cada identidade e cultura, o Pai se revela de forma peculiar. O cristianismo tem propagado a graça da fé transmitindo por mais de dois milênios vida e alegria aos povos das mais diversas culturas. Se bem compreendida, a diversidade cultural não ameaça a unidade da Igreja, pois o Espírito Santo sabe trabalhar nas diversas adversidades unindo a todos. Todos os batizados são discípulos missionários. Certamente todos somos chamados a crescer como evangelizadores. Devemos procurar simultaneamente uma melhor formação, um aprofundamento do nosso amor e um testemunho mais claro do Evangelho. A evangelização se torna muito eficaz quando é enculturada pelas tradições e costumes de um povo. Se reinventa constantemente para transmitir a fé. Enculturada, a evangelização passa a estar presente no cotidiano das pessoas. Um missionário eficiente leva o Evangelho a todos que cruzam seu caminho, no transporte, no trabalho, na escola e em conversas corriqueiras. Movidos pelo Espírito Santo, que difunde seus dons e carismas, todos os batizados são convidados a renovar a Igreja e os modelos de evangelização. O encontro entre a fé e a razão também propicia a processos eficazes de evangelização. As homilias dos sacerdotes, por exemplo, pregações e palestras feitas por outros líderes de movimentos e pastorais, devem estar fundamentadas na cultura e na educação para levar o pensamento dos ouvintes a um encontro com Cristo. Preparar com zelo uma pregação, observando o contexto litúrgico, o magistério e a tradição da Igreja, permite que a Palavra de Deus lançada fecunde os corações. A Igreja deve pregar ao povo como uma mãe que fala a seus filhos, sabendo que o filho tem confiança de que tudo o que se lhe ensina é para o seu bem, porque se sente amado. Só assim é possível abrazar os corações que acabam por perceber que toda a Palavra de Deus contida nas Escrituras, antes de ser exigência, é um dom. Durante a programação da TV Pai Eterno, nós vamos conhecer mais pontos desta magnífica Exhortação do Papa Francisco. Conto com a sua companhia. Até mais!